Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, pra você que não é inscrito, se inscreva, não custa nada gente. Bom, vamos aí a três notícias, o aniversário de Ana Maria Braga, depois vamos uma notícia diretamente lá de Miami, de Zilu Camargo, e também vamos noticiar aqui a notícia hoje do belo ator de Chiquititas, o Chico. Vamos lá gente? Ana Maria Braga está fazendo 72 anos, ela diz que ela não tem palavras para agradecer tanto carinho do público e das pessoas que trabalham com ela. Ela diz que ela já pôde trabalhar no auditório, olho no olho das pessoas, ela agradece muito por isso, mas hoje ela está dentro de um estúdio. Então ela fala, muito obrigada por tudo aquilo que vocês representam aí do outro lado da telinha, só estou aqui por vocês que estão aí do outro lado, ela diz que valeu muito. Uma curiosidade hoje é que entraram duas pernas flutuantes pra entregar o bolo pra Ana Maria Braga. Essas são as fotos aí disponibilizadas das duas pernas que entrou ali flutuantes, entrando com o bolo da Ana Maria. Bom, depois aí a equipe da Ana Maria mostrou como Ana foi recebida nos estúdios da Globo. Ana ainda recebeu uma peça de roupa desenhada pelos seus netos, Maria, Joana e o Bento. Ela fala que quem é mãe, quem é vó, sabe que a coisa melhor do mundo é ver a continuidade da vida através dos nossos filhos, diz ela. E quando chega o neto é um perigo danado, aí você vira mãe 18 vezes e ela agradece por isso. Bom, ela ainda recebeu uma miniatura do artesão João Doce, ela se emocionou, afinal, seu programa sempre mostrou trabalhos artísticos, né gente? Além de culinária e outras coisas, né? Ela diz que ela tem o maior orgulho de estar na Rede Globo há 21 anos. Ela diz que ela começou a fazer o que ela faz hoje há nove anos lá na Rede Record. Naquele programa, além de mirar um país com o Brasil cheio de necessidades, ela fala que ela teve um espaço para o artesanato, culinária e aí veio mudando, né? A gente aprendeu lá a mostrar os trabalhos e com técnicas simples e bom gosto conseguimos fazer coisas maravilhosas. Ela diz que aprendeu muito com os artesões que iam lá para ensinar ela. Nas redes sociais, ela mostrou os presentes que recebeu dos amigos logo de manhã. Muito bom começar o dia com seu carinho. Hoje é meu aniversário e não é de mentira, porque hoje é dia 1º de abril, né gente? Dia da mentira. Mas não é mentira. A Ana Maria Braga está fazendo realmente 72 anos. Parabéns aí, Ana Maria, né gente? Bom, Zilu Camargo diz que está em dúvida. Ela quer aí cortar o cabelo. Vocês gostam? Ela está perguntando lá nas redes sociais. Fez até enquete. Com franja ou sem franja? Outra notícia de Zilu, que ela tomou a segunda dose da vacina contra a Covid e registrou. Aí olha esse momento aqui, olha, nas redes sociais. Estamos no CVS, olha quem vai tomar a segunda dose da vacina. Depende do Covid e vacina, 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 vacina. Yeah! Aqui no CVS, esperando que eu tomasse a segunda dose da vacina, ó. Está marcado para hoje, dia 31. Depois que eu tive o vírus, eu já dei negativo, por isso que eu posso fazer. Bom, aqui ela está mostrando o exame dela, que já deu negativo, por isso que ela pôde tomar a segunda dose. Então, pelo que eu entendi, a Zilu tomou a primeira dose, teve Covid e agora pôde tomar a segunda dose. Quer dizer, com a primeira dose ainda ela teve a Covid, pelo menos foi o que eu entendi. Já que agora ela está tomando a segunda dose porque a Covid foi embora. Daí, gente, ela disse que ela está curada. A Zilu Camargo aí estava acompanhada de uma amiga. Ela está com 62 anos e ela aparece aí nessa farmácia lá nos Estados Unidos para tomar a segunda dose da vacina. Ela diz aí no vídeo que ela estava esperando para tomar a segunda dose. Estava marcado para ontem, né? Dia 31. Depois que eu tive o vírus e já deu negativo, ela fala, por isso que eu posso tomar. Está aí, gente. Então, ela está zerada, já não tem mais Covid e agora está imunizada tomando a segunda dose. Quem não conhece o Tio Barnabé, né, gente, do sítio do Pica-Pau Amarelo? Também, quem não conhece o Chico, que está no remake da novela Tiquititas, que está no ar, inclusive, pelo SBT. É o ator João Acaiabe, o Tio Barnabé, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e também o Chico, que atualmente está passando tiquititas no SBT. Ele é o Chico. Ele, gente, faleceu de Covid-19 em São Paulo. Vamos contar essa notícia triste que deixa o coração da gente triste também, gente. Ele havia sido diagnosticado positivamente no dia 15 de março. Aí ele piorou, ele teve que ser internado no Hospital da Zona Leste de São Paulo, no Santa Major, na Moca. Até aqui no meu canal eu fiz um vídeo que falava que ele havia sido diagnosticado o ano passado com insuficiência renal. O João Acaiabe, gente, ele estava na fila por um transplante de rim, então ele tinha comorbidades. Ainda de acordo com os parentes do João, ele foi entubado na manhã da quarta-feira, dia 31 de março, e aí ele faleceu em decorrência de sofrer duas paradas cardíacas. O sepultamento do querido ator acontecerá na cidade de Espírito Santo do Pinhal, na região de Campinas, que é no interior de São Paulo. Gente, uma das filhas do João Acaiabe disse que ela vai guardar no coração dela tudo o que eles viveram e que ele é a referência da família deles. Gratidão, meu pai, que os espíritos de luz te recebam em Aruanda, até que a gente se encontre novamente, porque almas gêmeas nunca se separam, meu pai. Bom, a atriz que fez Chiquititas junto com ele, a Giovana Grigio, que contracenou com o João Acaiabe na novela Chiquititas, ela destacou a generosidade do ator. Ela falou que a gente passou o texto várias vezes, juntos, e diz que foi amor à primeira vista. Ter você como professor e amigo, escutar suas histórias, aprender com você, com certeza, foi um dos maiores privilégios da minha vida, diz a Giovana Grigio. Eu já te amava antes e vou te amar pra sempre. Obrigada por tudo. Ela compartilhou essa foto aqui, duas fotos dela com o João Acaiabe nas redes sociais da atriz. Outra atriz que fez um longo desabafo nas redes sociais foi a Ernestina. Ela se chama Carla Fiorini. Ela disse que João Acaiabe é um amigo, assim, pra guardar no coração, assim, pra sempre. Que ela não consegue dizer o nome dele no passado. Ela consegue dizer no presente, porque é muito forte dentro dela. Ele está dentro dela, porque ele está dentro do coração da atriz. Valeu muito a pena essa vida por ter te conhecido. E obrigada por tudo, garotinho. Obrigada por tudo mesmo, tá? Eu te amo e vou te amar pra sempre, garotinho. Você mora aqui, ó. Bem aqui, tá bom? E Deus recebe em sua glória. E com todo o seu amor. Amém. Carla Fiorini, a Ernestina de Tiquititas, disse que sempre chamou carinhosamente o amigo de garotinho. Tá aí, gente. Notícia triste, né? Que Deus o receba, João Acaiabe, nos seus braços. Bye, bye, gente. E aí